As inscrições para o vestibular da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp, abrem daqui a pouquinho, hoje à tarde, viu? Serão ofertadas mais de 5 mil vagas em 180 polos. Jéssica Tabos está em um dos polos, que é em Aracatuba, e ao vivo tem as informações pra gente. Tudo bem, Tabos? Boa tarde. Oi, Casa Grande. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. É isso mesmo. As inscrições para o vestibular da Univesp 2019 começam daqui a pouco, como você disse, a partir das 3 horas da tarde. Olha, em todo o Estado de São Paulo, são oferecidas cerca de 5 mil vagas nas licenciaturas de Letras, Pedagogia e Matemática. Aqui na nossa região, 13 municípios estão oferecendo 375 vagas, incluindo as cidades de Aracatuba, Presidente Prudente e Votupuranga. Bom, as inscrições vão até o dia 21 de junho. A taxa de inscrição é de R$ 49,00, mas vale lembrar que todos os cursos da universidade são de graça. Eles são realizados aí por meio de uma plataforma, é virtualmente que essas aulas acontecem, tem material didático, tem videoaula também, viu? Olha, essas vagas são aí pro início do segundo semestre deste ano, e as inscrições devem ser feitas pelo site, que vai aparecer aí na tela pra vocês. O site é vestibular.univesp.br. Nós entramos no site agora há pouco, a gente constatou aí uma certa instabilidade, viu? Casa Grande no site, mas nós entramos em contato com a Secretaria da Universidade, que informou que o site não está congestionado. Essa pequena instabilidade já está sendo, esse problema já está sendo resolvido, então os candidatos podem ficar tranquilos, porque dá sim pra se inscrever sem problema nenhum, viu? Pra finalizar as informações, as provas deste vestibular serão realizadas no dia 14 de julho, terá aí uma redação e também 56 questões. Mas, portanto, se inscrevendo, o candidato precisa estudar bastante, viu, Casa Grande? Exatamente, é revisar, eu diria, né? Que o estudo tem que ter sido feito aí nos meses anteriores. É uma informação importante que a Jessica Tabas traz pra gente, afinal, a Univesp, né? Tem professores aí, tem toda, por trás, toda a estrutura do corpo docente também, de grandes universidades públicas aqui do estado, como o Nesp também, USP. Obrigado pela participação, viu, Tabas? Ao vivo aí do polo de Arasatuba, da Univesp.